Este é o João, 34 anos, casado, com dois filhos. Viaja duas a três vezes por ano. Toda a família há muito que sonha viajar até os Açores. Por isso, nos últimos tempos, o João tem pesquisado na internet em muitos sites e acabou por consultar as redes sociais da sua agência. Fotos no Instagram, Facebook, vídeos no YouTube. E está decidido. Esta será a prenda para a sua mulher neste Natal. Uma viagem de uma semana aos Açores, já na próxima primavera. Para ter a garantia de que tudo vai correr bem e que o sonho não se torna num pesadelo, o João optou por reservar a viagem na sua habitual agência. Não é tarde, nem é cedo. O João vai ao site da agência, faz login e pesquisa voos e hotéis para ter uma noção de preços. A oferta é enorme e opções não faltam. O melhor mesmo é dar um passeio até à agência. No outro dia de manhã, o João passa pela agência de viagens. Ao aproximar-se da loja, os ecrãs passam a transmitir imagens dos Açores. O João fica ainda mais entusiasmado. Sónia recebe o João na agência de tablet na mão e com um sorriso. Juntos discutem qual a melhor opção para esta viagem tão especial. Para convencer o cliente, Sónia mostra ao João nos ecrãs as várias opções que tem para a sua viagem. O João é ainda convidado a viver uma experiência 360 sobre os Açores com os óculos de realidade virtual. Sónia introduz no tablet os dados da viagem, número de viajantes, voos, hotéis. O João confirma no seu smartphone, na app da agência, tudo o que está a ser preparado e é informado pela Sónia que até o final do dia terá o orçamento. Antes de sair da agência, o João lembra-se que a sua mulher é vegetariana e pede à Sónia para acrescentar essa observação. Enquanto isso, na agência, Sónia faz as melhores pesquisas junto do seu parceiro para garantir a melhor oferta ao seu cliente. No fim do dia, João recebe uma notificação no seu smartphone. Na app da agência vê o orçamento, um conjunto de fotos e vídeos dos locais que vai visitar e dos hotéis onde ficará hospedado. O João dá ok ao orçamento na app. E no mesmo momento, faz o pagamento online. No dia seguinte, o João mostra na app aos seus colegas de trabalho todos os detalhes da sua viagem de sonho. O tempo passa depressa e já é Natal. Em família, o João entusiasmado oferece à sua mulher um cartão de Natal com um QR Code. Intrigada, a mulher aponta à câmera do seu smartphone e eis que é surpreendida com o vídeo Bem-vindos aos Açores no seu telemóvel. A mulher do João não cabe em si de felicidade. Já é a primavera e todos vão a caminho dos Açores. João e a família desembarcam nos Açores e chegam ao hotel. Todos estão fascinados com o destino e concordam que o melhor era fazer um upgrade do quarto para vista mar. O João pega no telemóvel e contacta a agência via app ou WhatsApp e 5 minutos depois, graças à agência, está tudo resolvido. Valeu a pena o upgrade. A vista é deslumbrante. Todos vão partilhando fotos nas redes sociais a recomendar o destino. E claro, a agência também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.